Coisa pra foto? Se não saiu ele vai tirar, hein? Vamos, vamos que o tempo tá correndo, hein? Tudo pronto aí, gente? Tudo em ordem? Vamos soltar, vamos soltar, rapaziada. Rapaziada, só a mulher que tá atrás ou a mulher que tá atrás aí? Tudo certo então, movimentaram, abraçaram-se. Tota, Ligê! Cadê a animação? Cadê a animação? Tota, Ligê! Cadê a animação? Cadê a animação? Ô, 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 ô! Cadê a animação? 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 Cad Abertura Abertura Sim, sim, me agradeço. Sim, sim, me agradeço. Sim, sim, me agradeço. 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 Sim, me agradeço.